A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrató no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada, largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Bebê, sabe? Cerveja gelada, levada, brincada Não faço, eu amo, não faço, eu amo Sabe, puta, é clube barato, lotado, bombado Não faço, eu amo, não faço, eu amo